Wagner se prepara para a cobrança, Ramiro, casquinha para o Cazares, levou bem a marcação o Cazares, chegou o Kevin, bola sobrou, na direita, domina bem o Mosquito, vai para o fundo, tome cruzamento, Cazares, gol do Corinthians! Sabe de quem? Cazares! É o nome da emoção! Ataque do Corinthians aqui com o Piton, não tem ninguém do Corinthians lá na área, vamos ver o que vai fazer o Piton, tocou mais atrás, Natel, Fábio Santos, aí o Gabriel, já está recuperado porque ele caiu de bumbum ali e ficou doendo. A bola ficou com o Leonatel, cortou o Calu, a bola espirrada na frente, bateu o Piton, tentou o corte de pé direito do Piton, bateu bonito, gol do time do povo! Sabe de quem? Matheus Vidal!